Achei? O que é a máquina? Achas? Deixa-me mandar a voz da tela. Já começou. Está ready? Só um minutinho. Já, podes. Queres começar a apresentar-te tu ou queres que te apresente eu? Acho que é melhor ser tu. Pode ser tu. Dá aí um breve resumo. Digo o quê? Um breve resumo de ti. Digo quem sou. Digo onde sou. E que não sou 21. Quando podes isso. Já começou, Bruno. Começou ao minuto. Está bem, está bem. Olá, eu sou o Celta Biai. Sou jogador do Vitória de Guimarães. E sou Internacional Sub-21. Coisa linda, Celta. Vamos agora então começar com as perguntinhas. Fala-me um bocadinho como é que foi a tua formação. Onde é que tu começaste a jogar? Como é que surgiu o interesse pela baliza? Fala-me aí um bocadinho disso. Depois, no torneio da Páscoa, em 2008. No Boa de Lens, em que eu era avançado. E depois, o nosso guarda-redes lesionou-se, né? E depois o ministro perguntou quem queria a baliza. E eu, por iniciativa própria, disse, olha, eu vou. E fui. Depois, jogamos contra o Benfica. Fomos a penaltis. O ministro deu-me umas dicas para defender penaltis. Defendi os penaltis. Depois fomos à final nesse turno. Isto eram as minhas finais. Depois fomos à final com o Sporting. Em que joguei à frente e joguei à baliza. Joguei os dois no meio do jogo. Trocava às vezes. E depois perdemos na final com o Sporting. Ficamos em segundo lugar. E acabei por ser o menor guarda-redes desse turnê. E depois desse turnê, foi onde o Sporting e o Benfica abordaram. Entretanto, fui ao Sporting, avançado. Não gostei muito. Fui ao Benfica, avançado também. Vi muitos craques. E optei pela baliza. E fiquei pela baliza. E como é que foi a sensação de passar, neste caso, de avançado para a baliza? Foi difícil. Foi difícil. Ainda... Mesmo indo para o Benfica... Quando fiquei mesmo no Benfica em 2008, os primeiros três anos foram difíceis. Ainda tinha na cabeça a Asker. Ainda vou deixar de ser guarda-redes e tal. Mas depois lá fiquei. Achas que o facto de ter sido ponta e a passagem para a baliza... Achas que isso te afetou? Ou te trouxe algumas regalias e alguma percepção de jogo? Passaste isso da frente para a baliza? Sim. Ajudou-me muito na percepção de jogo também. Nos movimentos dos avançados. O jogo dos pés. É uma coisa que me ajudou muito. Achas que isso te tornou-se um obstáculo ou uma vantagem? Não. Uma vantagem. Uma mais-valia mesmo. Porque hoje em dia consigo ter uma percepção diferente se calhar de muitos guarda-redes. Consigo analisar mais à frente o que os outros querem fazer. Por movimentos. A bola em andamento. Consigo conseguir trabalhar os lãs. Exato. Diz-me uma coisa, Celta. Como é que foi o teu processo de formação? Estás-me a dizer que basicamente começaste o teu processo de guarda-redes. A formação já num clube grande. Como é que foi a sensação de que estás num clube grande? Achas que isso te ajudou? Ou de certa forma te prejudicou por outro? Não. Porque lá está. É um clube grande, como tu disseste. E é diferenciado. Estar num clube grande como obifica. É sempre diferente do que estar num clube qualquer. É numa equipa que já está habituada a ganhar. Numa equipa que forma melhores jogadores. Numa formação mais completa. Não só como jogador de campo, como homem. Ajudou-me muito. Foi uma formação muito boa. E foi um balanço grande que é para a longa carreira e bonita carreira que quero fazer. Certo. Certo. Dentro da formação, qual é que foi uma... Neste caso, qual é que foi a tua maior conquista e a tua maior decepção? Dentro daquilo que é ainda a tua formação. Se calhar o campeonato de juniors em que eu perdi no ano dos 2000 e 2001. Que foi em 2017, 18, se não me engano. Ou sim. E a maior conquista foi em 2019. Em 2018, 2019. Campeonato de juniors pelos 99 e 98. Certo. Uma coisa que eu também te queria perguntar. Como é... Como é que... De certeza que já tiveste alguns erros? De decisão? De abordagem? Seja qual erro for. Como é que tu encaras um erro? Como é que tu olhas para o erro? Se o erro te abala? Ou se olhas para o erro de uma forma a melhorar? Fala-me um bocadinho sobre esse processo. Como uma pessoa que não consegue controlar bem as emoções dentro do campo. E no momento o erro abala-me muito. Fico a pensar muito nisso. Não deixo... Ah, não. Já passou. Não. Alguém que fica, se calhar... Acontece um minuto, cinco. Fico até ao final do jogo a pensar nisso. Só que continuo focado no jogo. Só que é um erro que eu gosto de pensar e durante a semana também. Que é para depois no jogo a seguir não cometer. Achas que isso te afeta de algum modo em certas ações de jogo? Ou em certos momentos de jogo? Não, porque já seja algo meu mesmo. Não é algo que eu deixo que semente no meio do jogo. Portanto, isso é uma coisa boa. E, consoante a esses erros, algum dia tiveste um erro meio que fatal? Que deu em golo ou algo assim? Eu me lembro não. Eu me lembro não. Já devo ter noção, se calhar, quando era muito mais novo. Mas, assim... A partir dos 17 não me lembro. Continuando este assunto sobre o erro e sobre isso. Quando tu erraste, houve quem te condenasse? Ou quem te apoiasse também? Não. Há mais gente que apoia, né? Há sempre alguém que fica chateado, né? Mas acho que isso no futebol ainda se não apoia. Com esta idade a gente só tem que apoiar os colegas. Pode dar na cabeça uma dura que acho que é normal. Só que é sempre apoiar. Claro. Quando é que foi a tua primeira chamada à seleção? Foi o ano passado, no final do campeonato de Portugal. Se não me engano, foi em maio. Sim, sim. Foi em finais de maio. Diz-me uma coisa, Santino. Qual é o peso ou a responsabilidade de representar o teu país? É muito, é muito. Principalmente, sub-21 agora, quando eu estou agora é totalmente diferente. Uns sub-17, sub-19, sub-18. Aquele último passo para equipar é algo que eu não estava à espera, né? No perfil do ano. Só que é um peso bem pesado. É preciso ter caixa para suportar isso porque temos que saber o lugar onde estamos. E é um lugar onde os 11 milhões gostavam de estar. Exatamente. Diz-me uma coisa, Santino. Abrindo mais um bocadinho o jogo. Quando é que tu soubeste que ias ser chamada à seleção? Foi do final do jogo. Recordas-te desse momento? Eu me lembro. Foi no final do jogo. A gente conseguiu apuramente para a terceira liga. E o míster veio falar comigo depois. E eu disse, não, eu não acredito. E o míster disse, é verdade. Eu comecei a chorar no meio do campo. Era isso que eu tinha a perguntar. Como é que foi emocionante? É um momento que nunca te vai esquecer? Não, não, não. Foi muito porque muita gente duvidava. Eu próprio também cheguei a duvidar de mim em chegar à seleção sobre 21. Só que tinha sempre uma última esperança. E ia dizer sempre a toda a gente. Não, eu vou conseguir. É só ter uma oportunidade e tal e não sei o quê. E lá está. A vinda para o Vitória também ajudou muito nisso. Era também um dos temas que eu queria perguntar aqui um bocadinho mais à frente. Como é que tu lidaste da transição? Tudo bem, o Vitória também é um grande. Mas como é que tu lidaste da transição de sair de um clube, de um Benfica grande e ir para um Vitória que também é grande? Como é que tu lidaste? Sentiste, duvidaste e houve momentos em que pensaste? Diz-me qual é que foi a sensação dessa transição. Quando eu tomei essa decisão, porque essa decisão foi tomada por mim mesmo, eu disse logo, essa decisão vai ver ou vai decidir a minha vida. Porque muita gente dizia, ah, no Benfica, depois de sair daqui, como é que vai ser? Eu disse, vamos a uma aventura que muitos não têm coragem para isso. Eu consegui ir para o Vitória por opção própria e depois lá testei os meus limites. E muita gente duvida. Dizia, ah, não, só no Benfica. Tinha que ver por mim onde é que eu ia chegar. E entretanto consegui conciliar as coisas e agora estou bem aqui no Vitória. E achas que isso foi um passo importante para o êxito que estás a ter e o êxito que terás futuramente? Foi, porque o futebol não é só campo, é também como pessoa, cabeça e tal. Foi uma coisa que não foi fácil, tive que ficar muito mais maduro. Já não tinha tantas abébias como tinha no clube, não é? Porque é um clube novo, pessoas novas. Exatamente. Foi difícil a adaptação, mas as pessoas do clube aqui são impecáveis. O grupo também é bom, por isso depois senti-me dentro de casa. Dentro do processo de mudança, houve quem duvidasse de ti? Tal como tu já falaste das pessoas dizerem que no Benfica é isto e aquilo. Achas que houve quem duvidasse de ti quando fizeste essa mudança? Houve, eu sei que houve e se calhar foi a coisa que mais me deu gosto. Foi sair do Benfica, vir para aqui, estar na posição onde eu estou e no entanto as pessoas que duvidavam olhar para mim e dizer, pronto, afinal não é assim como eu pensava. Exato. Era agora a próxima pergunta. É gratificante agora que vês que a tua mudança foi, a meu ver é claro, foi um grande passo para ti e um grande passo para a tua afirmação enquanto guarda a ver. Acha que é gratificante olhar para trás e ver que esse processo está a ser glorioso? Enfim, como muita gente sabe, a fórmula que eu tenho no futebol é um gajo maluco e por vezes isso faz-me bem, faz-me bem e gosto. Porquê? Porque depois eu gosto de mostrar às pessoas o trabalho, não é? Claro. Nem sempre ou nem tudo é como as pessoas dizem. Se calhar quando eu sinto Benfica muita gente diz, pronto, isto já foi. Só que eu por mim próprio, eu sei perfeitamente das minhas qualidades, sei o que eu quero, não é pelas outras pessoas pensarem ao BOC que eu vou estar, não, eu estou a jogar por mim, estou a fazer por mim, não é pelas outras pessoas, por isso. Quanto mais duvidarem, mais força me dão que é para chegar aos meus objetivos. Vamos passar agora mesmo para o mundo dos guarda-redes, digamos assim. Como é que tu vês a mudança e o envolvimento dos guarda-redes hoje em dia cada vez mais em englobar a equipa? Como é que tu vês a mudança do guarda-redes e do treino que era antes e do treino que é agora? O futebol está sempre evoluindo, agora já temos mais guarda-redes envolvidos taticamente nos jogos, mais envolvido jogo de pés, guarda-redes mais ofensivos. Antigamente só viemos guarda-redes dentro da grande área. Mesmo assim não há muitos que sejam muito ofensivos e tal, só que agora a envolvência do guarda-redes dentro do campo é totalmente diferente. Achas que agora olham para o guarda-redes de maneira diferente ou ainda continuam a olhar como olhavam antes, só aquele que está na baliza, só aquele que faz aquilo? Não, agora acho que... O que é que tu sentes sobre isso? Não, os guarda-redes agora têm outra envolvência dentro do futebol, como por exemplo temos o Ederson, Ter Stegen, que são guarda-redes envolvidos em golos diretos, não é preciso passar pelos 10 jogadores da família. Acho que os guarda-redes agora têm uma margem de se misturar muito maior que antes. Os guarda-redes antigamente, Sheik etc, eram guarda-redes que só estavam dentro dos postos. Exato, então és da opinião que agora um guarda-redes para conseguir se afirmar e conseguir chegar a um patamar ainda mais elevado, não só tem de ser bom na baliza, mas como tem de ser bom a ler o jogo, a ler timing do jogo, ser bom de pés, és dessa opinião? Sim, sim, eu sou, mas também depende do clube, depende do treinador, só que os guarda-redes de hoje em dia, a maioria dos melhores, têm isso tudo. Diz-me uma coisa, Celton, qual é que é a maior dificuldade ou aquilo que tiveste mais dificuldade em ajustar da transição de futebol de formação para futebol sénior? Pá, se calhar o timing de largar a bola, se calhar quando eu era júnior, quando eu estava na formação, tanto num grande é sempre ter a bola no pé, é ter o tempo todo. Quando chegou a vitória, ainda fui fazer uns jogos pelo SU-23, depois no ano a seguir é que comecei a jogar na equipa B, depois de ter feito a prep com a equipa A, e jogou o campeonato nacional, ou seja, o campeonato nacional que se diz que era na altura a terceira liga. Sim, o campeonato de Portugal. Sim, o campeonato de Portugal, isso. Pá, totalmente diferente, totalmente efetivo. Tive muitas dificuldades em ler o jogo, porque o jogo é diferente, o jogo que eu estava habituado é totalmente diferente, que é um jogo mais batido, mais maduro. Nesse próprio ano tive várias ocasiões que eu, por reação, saia a driblar, porque não tinha tempo para ver, porque eu estava habituado a ter mais tempo, não tinha tanto tempo para ver, eu é que acabava por driblar os jogadores e depois jogar, pá, e coisas assim. É um jogo mais maduro e muito mais errados também, é preciso ser experiente. Ia-te perguntar agora também, qual é que é a diferença que tu sentiste do futebol de formação para o campeonato SU-23, do SU-23 para o campeonato de Portugal, para onde tu passaste também, e do campeonato de Portugal para a Liga 3? Dos juniors para o SU-23 foi muito, porque no primeiro ano de SU-23 ainda tinha equipas que 300 jogadores da primeira liga, então aquilo era como se fosse ali uma mistura. Ai pá, para! No primeiro ano de SU-23 foi muito complicado, eu vi-me ali apartado nos primeiros momentos, só que depois eu consegui-me adaptar. Desculpa, desculpa-te interromper, achas que o SU-23 a nível de competitividade e amadorismo e dos jogadores verem o jogo já de outra forma é diferente? Ou tu sentes que a competitividade do futebol de formação, ainda juniors, é equiparada ao SU-23? Neste momento, se calhar, mas no primeiro ano e no segundo, no primeiro ano principalmente, era considerado se calhar as equipas Bs da segunda liga, pronto. porque ali tínhamos equipas da primeira liga em que os jogadores que não jogavam na primeira equipa vinham aos SU-23, que são as equipas que não tinham equipa B. Por isso, no primeiro ano, não tenho comparação, é uma liga muito mais evoluída e ele me ajudou a crescer muito, porque apanhei pessoas mais velhas, mais experientes, um jogo mais batido e ajudou-me muito. E do campeonato SU-23 para o campeonato de Portugal, qual é que foi a dificuldade que tu viste ou o que é que tu achaste de diferente? Um jogo menos jogado. O campeonato de Portugal é um jogo mais batido, bolas longas, não é um jogo taticamente muito evoluído e é um jogo de experientes. A liga 3 do primeiro ano que eu joguei, ainda era uma liga em que dava para jogar, eram jogos difíceis em que as duas equipas estavam a jogar. No campeonato de Portugal, não. É um jogo longo, um jogo de muitos duelos, é muita diferença. Um jogo mais físico, certo? Temos aqui uma pergunta no chat para ti, Salton. Se tu achas que os campeonatos SU-23, o que é que tu achavas dele? Pergunta que já respondeste. Vale a pena estar a responder outra vez. E se achas que o campeonato SU-23 veio ajudar o processo de transição dos jovens jogadores? Acho que, bem, é mais um espaço para os jogadores que, na transição dos juniors, ou da formação para o futebol profissional em equipas como a Obifiga, em que tem equipa B, e não tem espaço para os jogadores que vêm dos juniors, acho que é mais um espaço para os jogadores jogarem, que é muito importante, evoluir. E acho que ajudou. Exato. Continuando a questão de há pouco, a diferença que tu sentiste do campeonato de Portugal para a Liga 3, a nova Liga 3. Se bem que, desculpa, a maior parte dos jogadores são jogadores que já estavam no campeonato de Portugal e conseguiram o acesso à Liga 3. achas que é uma versão campeonato de Portugal, mas mais intensa, mais qualidade? O que é que tu viste nisso? É semelhante ao campeonato de Portugal, só que, como tu disseste, é um jogo mais difícil, também mais experiente, mais jogado, muito mais jogado. Já não é um jogo, é ideia, mas não é um jogo tão de duelo como o campeonato de Portugal. Só que é um campeonato de Portugal evoluído, pronto. Salton, fala-me mais um pouco de ti. Qual é que são os teus objetivos para o futuro, médio e longo prazo? E quais é que são os objetivos para o agora? O objetivo para agora, neste momento, é até o último jogo, que é para a semana, conseguir o apuramento para a 2ª Liga. E conseguir apurar-me para o Europeu Sub-21, que é para o ano, que falta um estágio. Para o futuro, é conseguir-me consagrar numa equipa de topo, uma equipa a nível europeu. é conseguir jogar numa 1ª Liga, numa 1ª equipa mais simples, que é o que ainda me falta. Dos objetivos todos que eu tinha, acho que era o que me faltava aí, é já numa 1ª equipa. Certo. Dentro desses objetivos, o que é que tu achas que terás de fazer? Ou terás de melhorar? O que é que tu achas que tem de acontecer para tu conseguires dar esse passo que ambicionas? É continuar a trabalhar, à espera da oportunidade. Porque eu estou à espera da minha oportunidade, para poder mostrar que estou preparado para o nível a seguir. Diz-me uma coisa, Celta. Como estás agora na Liga 3, como é que tu vês esta 1ª fase e esta 2ª fase? Qual é a tua opinião sobre isso? O que é que tu achas que o jogo mudou-se, não? A minha opinião é que esta fase de subida é totalmente diferente da 1ª fase. Acho que a 1ª fase até era mais difícil. Porque agora, na fase de subida, já é um jogo mais jogado. Já não é um jogo tão de duelo como na 1ª fase. Já são equipas que querem jogar, equipa com mais qualidade. E és de acordo com a divisão que houve? Ou para ti o campeonato teria um modelo diferente? Pá, sou de acordo. Porque são muitas equipas. É equipas do Sul, equipas do Norte. Por isso sabes que fizeram bem a divisão. Concluindo aqui a parte que tu falaste sobre o campeonato que te queres apurar para o Sul 21. Qual é a dificuldade que tu sentes quando jogas para Portugal? Qual é a dificuldade que tu sentes? Se sentes que é totalmente diferente de estar a jogar na Liga 3. O que é que tu sentes aí? Quando tu jogas para Portugal? Por causa dos jogadores, por causa das equipas adversárias. É totalmente diferente. É um nível mais profissional. É um jogo que eu gosto mais. É um jogo mais jogado. Também com os jogadores que eu tenho. Nota-se muita diferença. É a parte, é um a parte. Não tem nada a ver com a Liga 3. Continuando aqui sobre o teu processo. O que é que tu sentes que tu tens aí e que outros guarda-redes não têm? Qual é o conselho que tu dás aos mais jovens? Qual é umas dicas que tu dás? Não, eu digo que eu dou a todos os jovens que alguns quando me abordam. É trabalho. Trabalho, mais trabalho. E um guarda-redes para ser guarda-redes tem que ser diferenciado. Ao meu ver. Tem que ser diferenciado. Tem que ter sempre aquela cena que diz. Pronto, é por isso que eu tal. Acho que um guarda-redes tem que ser diferenciado. Mas a dica que eu dou é sempre a mesma. É trabalho, só trabalho e trabalho. Achas que o nível que tu estás já é bom? Ou que irás conseguir mais? O nível que eu estou, para mim, não é bom. Para mim. Sim, a nível do objetivo só é. Sim, sim. Mas é passo a passo. Às vezes a gente tem que dar um passo atrás para dar dois à frente. E eu acho que, pouco a pouco, com o trabalho a gente vai chegar lá sem pressas, porque não tenho pressa nenhuma. É só questão da oportunidade. Continuando aqui sobre o tema da tua evolução e isso assim. O que é que tu sentiste de dificuldade do processo todo em que estás envolvido? Qual é a dica que tu dás para conseguir ultrapassar os obstáculos que ultrapassaste? para conseguir permanecer forte e vingar? Foco, trabalho e... E o que é que eu posso dizer mais? Foco e trabalho. Se tu resumisses a tua carreira por palavras, quais seriam e o porquê de serem essas? O melhor ainda está por vir. Porque sei que consigo alcançar palcos maiores e acredito que vou alcançar palcos maiores. Boa, boa, boa. Boa, boa. Diz-me uma coisa, Salten. O que é que tu achas do... 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 Não, desculpa. A pergunta é qual é o teu ídolo dentro do futebol? E justifica-me o porquê de ser o teu ídolo. Tanto pode ser por te identificar, por te achar semelhante... Não acho, não tenho ídolo, não tenho ídolo. Os melhores guardaços, tenho um pouco de todos. Não é só pessoa e não tenho um ídolo no futebol. O único ídolo que tenho sou eu. É uma resposta boa. Não estava à espera que tu dissesse isso. Mas consegue rever-te em alguém? Acho que não, porque acho que partilho um bocado de todos. Num só guarda-redes, acho que não. Não acho que consigo encontrar um guarda-redes assim tão completo. Boa. Tu que treinas normalmente também com a equipa A, qual é que tu achas a diferença da equipa B para a equipa A? Não, eu não treino na equipa A, treino somente na equipa B. Já lá estive, sim senhora, mas... Não acho que seja uma grande diferença. Acha-te que seja só mais decisão? Se calhar tenho que ser mais matreiras e... Acho que a nível de empenho, a nível de qualidade, acho que é semelhante. Sério. Salton, olha, agradecer-te por o tempinho que tiveste aqui. Está terminado? Fiz as perguntas todas que queria. Agradecer-te também pela disponibilidade. Obrigado, obrigado. Pai, depois a gente vai falando aqui um bocadinho. Salton, obrigado a um amigo. Obrigado, um abraço. Tá, um abraço. Está feito aqui o podcast com o Salton. Espero que tenham gostado. E eu volto já. humm... Uépa! 1, 2, 3